Oi galera, eu sou o Apolo Cardoso E eu vim mostrar essa peça sucateada Uma peça repuxada que o rapaz acabou estragando ela E já estava muito tempo aqui parada e nós pensamos em sucatear Daí eu tive uma ideia do lixo ao luxo Pegamos essa peça, repuxamos ela Numa peça similar, essa ali Daí a gente cortou esse canudo fora aqui A gente tirou esse canudo fora Para poder repuxar a peça E a gente repuxou a peça, que ela já está toda conformada Já estava sucateada também Aqui ela já está pré-feita A gente já tinha cortado Tirar esse fundo fora E a sugestão seria o que? Usar esse anel Daí nós pegamos uma peça de inox Mandamos cortar uma peça de inox Para fazer um pendente de cristal Essa foi a nossa sugestão Põe ele aqui E depois acaba lacrando ele aqui Como a peça que a gente já tem ela feita Assim fica a peça que seria uma sucata Vai embelezar o celular Uma bela peça Aqui ainda falta, claro, pôr as lâmpadas e os fios de aço com os cristais pendurados Mas é uma bela luminária Seria uma peça de alumínio que ia para a sucata E hoje vai embelezar uma sala, uma casa de alguém bem favorecido Valeu galera Um abraço Tchau